Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Soberto Tua fibra representa o norte Combativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Querido idolatrado Está sempre guardado Dentro do teu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Soberto Soberto Tua fibra representa o norte Combativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Meu tricolor de aço Tua turma Tua turma Tua turma Tua turma